Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curuja do Carvalho. E o vídeo de hoje também não é trazido através de nenhuma doação, eu só queria gravar mesmo a partir de um post que eu fiz no X-Weeter, né? E acabou ritando lá, muita gente viu o Peter Jordan do canal Ei Nerd e republicou. Na verdade, ele tirou um print e fez uma thread a respeito, dizendo que, na verdade, isso aí é de muito mau gosto, porque ele acredita que esses pais, o tio Phil do Um Maluco no Pedaço, o Michael Kyle da série O Patroa e as Crianças e o Julius Rock da série Todo O Mundo Odeia o Chris, são, na verdade, excelentes pais, basicamente bons pais no padrão brasileiro, né? Vamos falar sobre isso. Infelizmente, a minha conta do X-Weeter caiu aí por conta de uns problemas. Bom, mais cedo ou mais tarde ia cair, né? De vez em quando até eu acabo vacilando aí com as deusas raras. Foi aquele típico caso, né? Porque eu falei de um gênero específico, eu acabei sendo penalizado, coisa que não aconteceria se eu estivesse falando de outro gênero. Padrão, padrão, essas são as regras do jogo, mas vamos lá. Antes disso, vou pedir a vocês que se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal e, é claro, ficar à vontade nessa ação dos comentários, como sempre, e compartilhar o vídeo se acharem de valia. E o post em questão que eu estava falando é um post de uma página de terceiros dizendo que os pais retratados nas séries Todo Mundo Odeia o Cris, O Maluco no Pedaço e Eu a Patroia e as Crianças, né? Que são respectivamente Julius, o tio Will e o Michael Kyle, eles não são bons exemplos de pais. Pelo menos o brasileiro, ele está muito errado em acreditar que esses são bons exemplos de pais. Principalmente porque aquele post dizia o seguinte, que aqueles pais tinham autoridade. E veja só que engraçado, né? O meu argumento foi esse, que o brasileiro, ele é tão beta que acredita que esses pais eram, de fato, bons pais. E eu fiz um vídeo sobre a Rochelle, né? De por que ela é a verdadeira vilã de Todo Mundo Odeia o Cris. Esse vídeo já tem mais de um ano, se não me engano, próximo disso. E eu vou deixar ele aí no e-card para vocês verem depois. Esse foi um vídeo, inclusive, que furou bastante a bolha, a bolha do meu canal e tal. E teve uma galera meio raivosinha com isso, porque, sei lá, cara, é o aifuísta, né? Que é ficar defendendo o personagem fictício. Um personagem fictício de uma série de comédia que é para ser uma sátira, tá ligado? Para você ver o nível de brengletismo do brasileiro. E lá eu expliquei que a Rochelle é uma péssima mãe, na verdade, que o Brasil tem, assim, uma ode à Rochelle, né? Realmente uma paixão pela Rochelle como se ela fosse uma boa mãe, porque ela é a caricatura da mãe brasileira. Tem um literal fandom da Rochelle no Brasil e a própria atriz, a Tichina Arnold, ela disse que quando ela vem no Brasil, ela é tratada meio que como uma rainha, tá ligado? E ela adora esse país por conta disso, porque todo mundo a ama. E a gente sabe muito bem que isso é devido à personagem dela na série. Novamente, a Rochelle é a cara da mãe brasileira. E é uma péssima mãe, uma péssima mãe, pelos argumentos que eu dei, né? Ela que condenou o Cris a uma vida de sofrer bullying numa escola só de branco, porque ela é essencialmente racista, ela acredita que os brancos são melhores de alguma forma. Ela vive de emprego em emprego, ela desrespeita a autoridade do marido dentro de casa. Ela condena a própria família a uma vida de baixa renda, porque ela não consegue ficar num emprego. Ela persegue o filho mais velho, né? O Cris, e bota a culpa nele de tudo. Enfim, se o brasileiro não consegue identificar que a Rochelle é uma péssima mãe, é óbvio que ele não consegue identificar que o Julius não é um bom pai. Eu não diria que o Julius é um péssimo pai, eu só diria que ele não é um bom pai. Porque, em primeiro lugar, é responsabilidade de qualquer um dos pais a escolha do parceiro com o qual ele vai ter seus filhos, né? Da mesma forma que uma mãe, por mais perfeita que ela seja, ela perde muitos pontos, vamos botar assim, por escolher um homem que vai ser um péssimo pai, como, sei lá, um Zé Droguinha ou coisa do gênero, o pai também perde muitos pontos por escolher uma mulher que pode se tornar ou vai se tornar uma péssima mãe. E não tem esse papo de ai, nós não sabemos quem essa pessoa vai se tornar porque não tem rótulo na testa, ninguém tem bola de cristal e tal. Mano, isso aí é desculpa de criança, tá? Adulto que tem responsabilidade, sabe muito bem identificar, ou pelo menos deveria saber identificar quando o parceiro não tem uma vocação pra ser um bom pai ou uma boa mãe. E, convenhamos, eventualmente, todo mundo dá esses sinais, tá? Até psicopatas que vivem de enganação e de mentiras são pegos na mentira ou no fingimento em algum momento. E cabe ao ser humano, né, ter essa capacidade de identificar a vocação pra maternidade ou paternidade no seu potencial parceiro, porque essa é uma escolha pra vida toda, é uma das escolhas mais importantes que se faz na vida, né? Se não há mais importante. Você não tá só botando a sua vida em jogo, você tá botando a vida também de outras pessoas em jogo. Então, com certeza, é uma falha monumental aí do Julius, né, ter escolhido a Rochelle, que é a verdadeira vilã da série como esposa e como mãe dos seus filhos. Ele condenou os filhos dele a uma vida miserável. É o equivalente de uma mulher, por mais honradinha que ela seja, escolher um Zé Droguinha pra ser pai dos seus filhos, tá? É o equivalente. E sim, tem muitas bolas dentro do Julius também, como, por exemplo, poucos momentos onde ele é realmente uma figura paterna pros seus filhos, principalmente pro Cris, que é o protagonista da série, onde ele dá conselhos e conselhos muito bons sobre responsabilidade, vocação, autoestima, garra, respeito, autoridade. Mas é uma bola muito fora ele dizer pro Cris que no momento que ele for se relacionar com uma mulher, ele vai perceber que ele nunca vai estar certo, por mais que, teoricamente, ele esteja, e que ele vai ter que pedir desculpa independente dele estar certo ou não, e que a mulher dele vai estar sempre com razão. Ou seja, condenando o guri, basicamente, é uma vida de escravidão, né? E não me admira o Cris ser tão betinha na série, com a educação dessa. O Cris, literalmente, só se ferra, cara, na mão das mulheres, na mão de outros homens, na mão dos professores, na mão de todo mundo. E muitas vezes a gente vê o Cris como vítima, mas também tem muitos erros que ele mesmo comete. E, enquanto um adolescente, a gente sabe muito bem que muito vem da criação. E, convenhamos, o Julius, ele é um caixa eletrônico ambulante. É o típico pai caixa eletrônico ambulante que, aqui no Brasil, a gente acredita ser o suprassumo da paternidade, velho. Aqui no Brasil, por ser um país, inclusive, muito pobre, né? A gente acredita que o pai, ele tem que trabalhar 16 horas por dia pra chegar em casa, só dormir, tipo, sair antes dos filhos acordar e chegar em casa só depois que os filhos estiverem dormindo e não poder passar nenhum ou quase nenhum tempo com eles, como é o caso do Julius, a gente acha isso, meu Deus, uma coisa linda a se comemorar e a tirar a lágrima dos olhos. Isso, na verdade, é uma grande e síssima merda porque ele é praticamente um pai ausente. E eu entendo que é por conta de que a família passa por situações difíceis ali na série e também as famílias brasileiras passam por situações difíceis. Então, o brasileiro, ele se sente muito conectado com a realidade mostrada na série, mas, de fato, o Julius, ele trabalha em dois empregos. Tem um episódio onde ele consegue um emprego de peixeiro, né? Que ele passa a ganhar quase o dobro do que os dois empregos juntos. E mesmo só ele trabalhando e a Rochelle, na maior parte das vezes, sendo só dona de casa, ele consegue sustentar uma família de cinco pessoas. o Julius, tendo carro, casa própria, né? Que, inclusive, é um sobrado, é um prédio inteiro, né? Mas, convenhamos, grande parte da situação financeira da família ali é dada porque a Rochelle é uma gastadora compulsiva e é extremamente soberba, como o próprio Cris diz, né? Ela não aguenta ficar no emprego por alguns meses ou mais de alguns meses. Por isso, o Julius tem que trabalhar tanto em dois empregos porque ele escolheu uma mulher extremamente narcisista e soberba pra ser mãe dos seus filhos que o condena a uma vida de escravidão e o ausenta do seu papel de pai. E, convenhamos, tem um episódio em que o Julius literalmente apanha da Rochelle. Fica implícito, né? Mas ele sofre agressões, ela quebra a casa toda. Repito, isso é uma sátira. Não leve, então, a série assim. E é por isso que eu também concluo que você não deve buscar exemplo nesses personagens ou achar que eles são bons de alguma forma. Eles são uma sátira. E é isso que o brasileiro não enxerga. O brasileiro acha que... Pra você ver, o brasileiro acredita que uma sátira é algo saudável, é algo funcional e é algo que você deve se orgulhar, de se comportar igual. O brasileiro é disfuncional a esse ponto, de achar que uma sátira deve ser um exemplo. E essa foi justamente a minha crítica. É claro que tem uns exemplos aqui e ali muito bonitos, do tio Will com seus filhos, do Julius com seus filhos, do Michael Kyle com seus filhos. E isso é o suficiente pra seduzir o brasileiro. Disfuncional do jeito que ele é, ele não consegue ver os erros também desses personagens, que, ao meu ver, pesam mais do que os acertos, por incrível que pareça. Porque, vamos lá, o Júnior, filho do Michael, ele engravida na adolescência, ele tem um filho na adolescência. O guri não tem nada no nome dele. Tudo bem que, assim como no Maluco do Pedaço, a série Eu, a Patroia e as Crianças, retrata uma família rica. Mas a verdade é que o Júnior é retratado como um jovem com problemas psicológicos, talvez um nível de retardo ou autismo. Eu acho que isso é bem explorado na série, até de uma maneira satírica e de uma maneira cômica. Não é isso? E, em diversos momentos, o Michael Kyle, ele é submisso, talvez tão quanto o Julius. Na minha opinião, o Julius é o mais submisso. O cara tem, sei lá, 120 quilos de puro músculo, o Terry Crews ali. E ele tem medo da esposa, que literalmente tem metade do peso dele. Eu não estou dizendo que ele devia se impor fisicamente em relação a ela. Eu só estou dizendo que ele não deveria abaixar a cabeça de forma alguma. Da mesma forma que o tio Phil, ele também é retratado dessa forma manginística e submissa, né? Como um bom boomer. Essa é a cultura boomer. E é uma cultura que, inclusive, se alastrou para as gerações seguintes e nos trouxe a esse problema na nossa sociedade. Porque, assim, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. No Brasil, tá? No Brasil, você acredita que a grande parte ou maioria dos pais são bons pais? Eu penso o seguinte, que vocação para ser pai mesmo, talvez 20% dos homens tenham. E olha lá. A mesma coisa para ser mãe. Mas ser mãe é uma coisa bem menos complicada se o pai for um bom pai, tá? Porque, basicamente, ser mãe é ser nutritiva. Vamos botar assim, nutrir a criança e fazer o básico para ela chegar na adolescência. E hoje, com a tecnologia, isso é bem, bem tranquilo. E dá aquelas regras éticas básicas de cidadania, né? Do tipo, ah, não jogue lixo no chão, não fale alto, espere a sua vez, levante a mão antes de falar. Essas coisas bobas, assim. São importantes? São, sabe? Mas todo mundo sabe e não tem mistério em ensinar uma criança sobre isso. Agora, a parte filosófica, intelectual, moral, o caráter do ser humano é ensinado pelo pai. Ou, pelo menos, deveria ser ensinado. Principalmente, quando se fala de meninos, meninos, jovens homens. E o que esses pais, essencialmente, ensinavam aos seus filhos, foi, basicamente, um legado de submissão ao feminino. Agora, veja só. Por que eu digo que, na soma total, esses pais não eram os bons pais? Que foi até o que um cara argumentou no post, e eu contra-argumentei. A submissão do homem às mulheres, a submissão do homem à esposa dentro de casa, enquanto marido, enquanto pai, a submissão até do homem ao sistema, a subempregos, o conformismo com uma vida de escravo, basicamente, joga todo o bom ensino quase que no lixo. Eu não vou totalizar a respeito disso, mas, para o sistema, um cara que trabalha das oito às dezoito, que ele toma a mijada da esposa dentro de casa, que ele deixa a educação dos filhos na mão da esposa, que ele é um caixa eletrônico ambulante, isso é uma delícia. Para o sistema, é exatamente o que é necessário, para a cidadania, é exatamente o que é necessário, é o que a máquina precisa. Mas, é do interesse do indivíduo esse estilo de vida? Nós fomos levados a acreditar que isso é belo e moral, que isso é lindo, que isso é maravilha. Que o sentido da vida é você arranjar um emprego mediano, trabalhar das oito às dezoito, ganhando seus cinco mil reais no máximo, e encontrar uma bela moça que tenha as mesmas intenções de família que você, que seja carreirista, para que vocês cresçam juntos, juntem seus salários e tenham filhos, e vivam uma vida de classe média feliz para sempre. Isso nem sempre acontece, e a grande verdade é que o brasileiro faz filho nas coxas. A maior parte das concepções do Brasil são indesejadas, vamos botar assim, ou não planejadas, pelo menos. E é o que eu digo, olhe para o ambiente, olhe para o brasileiro. Você considera o brasileiro médio um bom pai? Eu não considero o brasileiro médio um bom pai, e acredito que a noção de bom pai do brasileiro médio é bem deturpada. Eu não vou usar a falácia aqui do holandês de verdade, do tipo, você tem que ser um bom pai, ou ter tido um bom pai para saber o que é um bom pai, isso é falácia. Foi inclusive do que me acusaram no post e tal, de que eu não tive figura paterna, esse eu tive e ele não foi um bom pai. Isso é esquizofrenia pura, o cara está me projetando, ele não sabe nada sobre mim e diz isso. O meu pai é vivo e presente até hoje. Ele está há mais de 30 anos casado com minha mãe, então eles vivem juntos ainda. E veja só, o meu pai ele é idêntico, idêntico a esses três pais que eu mostrei aí, que na opinião do brasileiro médio é um pai excelente. Então assim, se o brasileiro médio conhecesse o meu pai ia bater palmas, porque tecnicamente ele honrou com todas as responsabilidades de ser um pai, ou pelo menos que a sociedade exige. Sustentou seus filhos, nunca abandonou, fez mais do que o necessário muitas vezes, viveu uma vida de CLT assim durante anos, se aposentou há poucos anos atrás, o cara fez das tripas coração para sustentar seus dois filhos, eu e meu irmão. E de fato, isso é um ponto positivo. Porém, o meu pai, ele teve a minha e o meu irmão de forma não planejada. Esse é um erro grotesco, absolutamente grotesco, talvez esse seja o erro mais problemático ao se ter um filho, não planejar um filho. literalmente fazer nas coxas, cara, não usava camisinha naquela época, era antiquado e aconteceu. E isso condena o pai e os filhos a uma vida provavelmente desajeitada, como aconteceu com o meu pai. Meu pai era muito rico, ele tinha várias propriedades, já falei isso para vocês, que na época do cacau aqui na Bahia, minha família tinha muitas propriedades. Todos os 11 filhos do meu avô ganharam como herança uma casa própria, um carro e uma linha telefônica em seu nome, que naquela época era meu Deus do céu, caríssimo e tal. E com a vassoura de bruxa, meu pai, assim como vários outros fazendeiros, perderam tudo. E meu pai, bom, sempre levou uma vida de campo, nunca estudou, e quando perdeu tudo, ele teve que continuar fazendo a única coisa que soube fazer a vida inteira, que é trabalhar em fazenda. Só que agora, não como patrão, como chefe, agora como empregado. Então ele trabalhava sendo motorista de caminhão, trator e coisa do gênero. E muito tempo eu morei em roça por causa disso, já falei isso a vocês. Eu cresci na roça até os meus 7, 8 anos. Daí eu tive que vir para a cidade grande, uma cidade próxima dessa fazenda, para receber uma educação melhor oferecida pelo sacrifício do meu pai, pelo trabalho do meu pai. Então veja que ele fez metade do trabalho, que é o trabalho braçal mesmo ali, o trabalho de sustento, a parte de provisão e proteção ele fazia muito bem. Mas nem só de pão vive o homem, como é dito na Bíblia. Para ele ser esse provedor e protetor, ele teve que se ausentar da criação dos próprios filhos. E a gente sabe muito bem que trabalho de campo é extremamente árduo. Ele perdeu a juventude e a vitalidade dele praticamente toda. E ele nunca, nunca sentou para conversar comigo ou com meu irmão sobre coisas tipicamente masculinas, principalmente na adolescência, que é o mais importante. Relacionamentos, mulheres, sexualidade, a posição do homem na sociedade, papéis masculinos, não papéis masculinos em relação ao que a sociedade espera. Porque isso é bem fácil de aprender, é só você andar por aí pelos grupos sociais que logo eles te ensinam. Só que esses papéis nem sempre são funcionais para o indivíduo, são funcionais para a matrix, vamos botar assim, para a comunidade, mas para o indivíduo podem ser detrimentais. Mas meu pai nunca me ensinou que eu não seria valorizado exceto que eu trouxesse alguma coisa à mesa. Eu tive que aprender isso me ferrando, na marra. Meu pai nunca conversou com a gente sobre sexualidade e relacionamentos, por exemplo. E vejam só, meu irmão teve filho na adolescência, praticamente na adolescência, com 19, 20 anos. Eu só não tive também porque eu sempre fui bem analítico, inclusive é uma vocação que eu sempre tive que me trouxe até esse canal. Eu sempre aprendi com os erros dos outros, sempre fui muito observador. E foi graças à vida miserável que o meu irmão levou por um tempo e por ele ser mangina pra caramba e comer o pão que o diabo amassou ao lado da ex dele, mãe da filha dele, minha sobrinha, foi ali que eu tive o despertar, vamos botar assim. Então vocês já estão tendo relato aí da minha vida, minha relação com meu pai e também um pouco do meu despertar. O meu despertar se deu à paternidade bem precoce do meu irmão. E precoce, assim, pras décadas anteriores, o cara era pai nessa idade mesmo, só que o mundo era diferente. Hoje, pra você construir realmente algo que te possibilite ser um pai de qualidade, é só pra base dos 30, 35 anos. Mas em épocas passadas, um cara com 19, 18, 20 anos, ele tinha a capacidade de sustentar uma família de 3 ou 4 só com o trabalho dele. Só que os tempos mudaram, a gente não pode ser anacrônico. Então, o que antigamente não era paternidade precoce, hoje é. E meu irmão cresceu como um adolescente e um jovem homem imaturo emocionalmente, que ganhou sua maturidade muito tardiamente, assim como eu. Eu sou um homem jovem, mas eu acredito que eu demorei muito pra amadurecer emocionalmente. Isso tem muito a ver com o fato empírico que o cérebro masculino só se desenvolve completamente aos 25 anos. Esse tipo de coisa tem que ser sabido por um pai, cara. Esse tipo de coisa, principalmente quando se trata de um filho, homem, o pai tem que saber, ele tem que estudar essas coisas, ele tem que saber como o corpo masculino funciona pra dar uma educação melhor ao seu filho. Tem que ser uma coisa planejada. Então, percebam que do ponto de vista da sociedade brasileira, meu pai foi um humão, foi um paizão, semi-perfeito. Isso porque a comunidade brasileira, ela é muito analógica. Dá pra se entender, é um pai de terceiro mundo, de trabalho ainda muito braçal, que ainda tem muitas raízes num mundo feudal e acredita que provisão e proteção é o trabalho exclusivo de um pai. É basicamente tudo que ele precisa fazer pra ser um bom pai e no máximo uma autoridade e um guia ali básicos. e que se ele se ausenta da paternidade pra sustentar os próprios filhos, pra trabalhar e prover, esse é um sacrifício glorioso. Olha, é um sacrifício válido, com certeza, mas não é muito diferente de você ser um caixa eletrônico ambulante. Se o pai sumisse e a família ficasse rica por conta de uma herança ou, sei lá, algum jogo como loteria, o pai não faria diferença quase nenhuma. A presença ou a ausência dele não faria muita diferença. Então, a gente vive num mundo hoje muito complicado, muito complexo e bem diferente do que era no passado. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira está com a cabeça presa no passado e acredita nessas coisas de que é só procurar certa que seus problemas vão ser resolvidos, que o propósito do homem é casar, ter filhos e prover e proteger uma família. E ainda não acordou pra ver os desafios do mundo moderno, os desafios políticos, os desafios sociais, que principalmente os homens têm. E no mundo passado, cara, um pai que ele conseguia trazer o pão de cada dia pra sua família e protegê-la dos males era bom o suficiente porque o mundo não era complexo. O mundo era um mundo mais simples. Você podia, como homem, aprender a ser homem na rua, com a vida. A vida te ensinava porque aquele mundo, inclusive, ele era masculino, ele era mais vocacional. tipo, o comportamento instintivo natural do masculino funcionava muito bem. Agora, hoje, se você deixar a sua masculinidade fluir de maneira natural, vamos botar assim, meu irmão, tu vai ser cancelado, tu provavelmente vai ser linchado, tu vai tomar umas rasteiras e provavelmente vai se tornar um capacho. Pra você ver, que quando eu falo de masculinidade natural, muitos já pensam em violência, em abusos, até sexuais, porque, veja só, a narrativa nos convenceu de que essa é a natureza masculina. Então, essa complexidade política, a gente só tem no nosso mundo moderno, e é uma coisa que no passado os homens não tinham que lidar, hoje tem. E quem é que vai ensinar isso ao homem? A sociedade não ensina, a sociedade só bota ele no seu lugar no momento que ele começar a transgredir. E é por isso que muito poucos aprendem. Então, o que é que eu digo? Que um bom pai tem que dar um ensinamento Redpill para o seu filho? Olha, não necessariamente. O problema desse rótulo é que ele já está cheio de carga, carga emocional e narrativa de várias comunidades, não só a nossa. Como eu vejo a Redpill, como eu quero falar em próximos vídeos, eu vejo ela como uma mudança de paradigma. A sociedade tem um paradigma, um sistema de valores dela, e com a Redpill a gente rejeita esse paradigma, esses valores, essas opiniões, essas narrativas e cria a nossa própria. Não só como grupo, mas também como indivíduos, como grupo, pelo fato de que quando você entrou nessa comunidade, você absorveu, por exemplo, muitos paradigmas, muitos valores de vários criadores de conteúdo, como eu, como Epifania, o Trunks, o Vedita, o Yannick, esses caras querendo ou não formaram a sua opinião, mas todos eles têm um discurso em comum, que você tem que se emancipar e que você não tem que seguir líderes, e por mais que sua opinião seja moldada de alguma forma pelas suas experiências, você tem que desenvolver o seu próprio senso crítico e analítico. Então, essa é a mudança de paradigma ao verdadeiro poder da Rede. É isso que um pai deveria ensinar, emancipação, independência, autossuficiência, porque senão, o filho, ele se torna só um escravo. Ele pode ser o melhor homem do mundo, um bom Mikeinha, como muitos homens na nossa sociedade são, na sociedade brasileira. tem muito Mikeinha de igreja, menino bom, meu tio mesmo, meu tio por parte de mãe. Cara, o cara é um santo, velho, eu adoro ele. Muito gentil, educado pra caramba, um gentleman. Ele é divertido, poxa, nunca fez mal a uma mosca na vida dele. Mas, meu Deus do céu, você tem que ver a esposa e irmã da minha mãe. Santa Maria, mãe de Deus. A minha tia me dá asco, me dá nojo, eu não gosto dela. ela é extremamente manipuladora, mentirosa, narcisista, ela joga os familiares uns contra os outros, ela quer a atenção da minha avó só pra ela, ela quase que escraviza a minha avó, velho, por ser extremamente mesquinha mesmo, de tipo, avarenta. Essa minha tia faz a minha avó cozinhar pra ela todo santo dia, eu fazia, né, quando eu morava perto da minha avó, e fazia a minha avó levar comida pra ela debaixo de sol quente no trabalho dela. É de um egoísmo tremendo, enfim, vários outros problemas. E o pior de tudo é que essa minha tia, ela não quer ter filhos, ela não tem vocação pra ser mãe, ela odeia, criança odeia, e esse meu tio, né, que no caso é marido dela, eu considero tio, o que ele sempre quis na vida dele, até por ser um homem evangélico, fervoroso, é ser pai. E a mulher dele não dá um filho pra ele, velho, ela já tem 35 anos, provavelmente já tá infértil, e o meu tio, por, assim, ser submisso, ele literalmente abriu mão da vocação dele, ali ele seria um bom pai, putz grilo, ali seria um bom pai, com certeza, até por eles terem uma condição financeira muito boa, graças à vareza da minha tia, e também vou dar os créditos pra ela que ela é uma boa gestora de economia, né, ela investe bem em negócios, assim, sabe, pet shop e tal, ela tem uns negócios que rendem bastante grana pro casal, então por isso eu tenho certeza que esse meu tio seria presente e seria um bom pai, ele é o típico Miqueinha, cara, é o típico Miqueinha, sabe o meme da machosfera, pois é, ele é típico, 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 só que você tem ideia do que é, por pura submissão, por puro apaixonamento pela esposa, um homem aceitar que o seu propósito de vida não será alcançado porque a maldita da esposa dele não quer dar isso a ele, você entende que por ele escolher mal a esposa que poderia ser mãe dos filhos dele, ele tá também errando, pecaminosamente, e é isso, o cara vai morrer sem realizar o próprio propósito de vida, a própria vontade de ser pai, o sonho dele não vai ser realizado e ele já falou que o sonho dele é ter uma menina, ele sempre quis ser pai de menina, mas minha tia odeia de ódio mesmo assim, criança, sabe, quando tem criança no recinto, ela se retira porque ela é muito assim, muito cheia de não me toques, entendeu, ela não gosta de sujeira, ela fala que trocar a fralda é uma coisa assim, nojenta, que ela morreria se tivesse que fazer, todos os problemas também de perder a beleza, então você vê uma vaidade aí, ela é uma mulher jovem e até que bonita para os padrões brasileiros e ela não quer perder isso, mas aí eu vou e volto, o meu tio, ele tem claramente vocação para ser pai, eu identifico isso nele, mas por conta da submissão dele, ele não seria um bom pai, porque se minha tia não odiasse criança e tivesse um filho com ele, ela provavelmente ia monopolizar a criação dessa criança e ela é o típico, típico tipo de mulher que faz alienação parental, ela com certeza faria isso se fosse do interesse e do ganho dela, ela é extremamente egoísta, e aí o meu tio também seria reduzido apenas a uma carteira ambulante, dá para ser um bom pai dessa forma? Por mais vocação e interesse que você tenha? não dá cara, é disso que eu estou dizendo, e para concluir esse vídeo, vocês inclusive devem ter passado grande parte desse vídeo se questionando, poxa coruja, você fez um vídeo há alguns dias atrás dizendo que você não julga pais que abandonam seus próprios filhos, que inclusive se você tivesse um filho por acidente, coisa que não vai acontecer, óbvio, pois eu digo logo dessa água, não beberei, eu também não gosto de criança, já estou em celibato há 5 anos e depois desse tempo você não tem interesse mais nenhum em voltar para o mercado de relacionamentos, é tipo parar de fumar, sabe? Quanto mais tempo você fica sem, mais tempo você vive sem, você consegue viver sem, mas se eu fosse outro, com a mesma mentalidade que eu tenho, exceto a de celibato e acabasse tendo um filho nas coxas, meu parceiro, eu ia vazar, porque filho nas coxas é aquela coisa, provavelmente é feito com uma mulher que você não escolheu para ser mãe dos seus filhos, você não escolhe uma mulher que você só está fazendo o parmalate e o gasparzinho, baseado em se ela vai ser uma boa mãe ou não, por mais características maternas que atraiam você, por mais é de piana que a sua seleção sexual seja o que é muito comum nos homens hoje em dia, sem falar que encontrar uma mulher com vocações maternas reais hoje é agulha no palheiro, né? E a minha opinião, veja só, a minha opinião é exclusivamente política, é pelo simples fato de que a autoridade reprodutiva e genitora é exclusivamente feminina na nossa sociedade, o poder está na mão delas, então responsabilidade sem autoridade, coisa que o homem não tem, é escravidão. Então é o seguinte, no nosso Brasil varonil, nós temos precedentes legais para impunibilizar a interrupção da gestação até o terceiro mês. não é descriminalizado, não é liberado no nosso país, não é garantido por lei a interrupção da gestação, não é um direito constitucional feminino, porém, é impune na prática. O que acontece é que tem precedentes legais de mulheres que interromperam a gestação até o terceiro mês e não foram penalizadas, tiveram excludente de punibilidade. E a gente sabe muito bem que precedente legal é o suficiente para argumentar assim, se aquelas mulheres foram impunes, porque a minha cliente, no caso o advogado falando, não deveria ser impune também. E é claro, nem chega a esse nível no Brasil, ninguém vai à corte por conta disso, justamente porque sabem que tem precedente e ninguém liga muito. E eu penso assim, se um crime no Brasil é impune, logo ele é liberado. Por mais que, segundo as vias legais, não deixe de ser crime, por mais que esteja na zindinha do político que ainda é algo errado e blá blá blá. Irmão, não tem punição, está liberado. Então, para todos os efeitos, a interrupção da gestação no Brasil até o primeiro mês é liberada. Só que, vamos falar a verdade, tu já viu alguma mulher ser presa até por interromper a gestação além do terceiro mês? Eu nunca vi. Tipo, no máximo, as clínicas são fechadas e sofrem multa e os responsáveis por essas clínicas são presos, mas as pacientes raramente isso acontece e é que acontece em algum momento. Então, na prática, essa zorra aí é liberada até porque ninguém fica sabendo quando isso acontece, né? E acontece pra caramba no Brasil. Daí eu penso o seguinte, olha, se elas têm na prática esse direito, o homem também tem que ter. Eu sei que inadimplência paterna é crime que o cara ele provavelmente vai viver fugido da polícia se ele fizer um negócio desse e que tecnicamente eu, por incentivar isso, estou incentivando um crime. Cara, mas a lógica, a lógica é imbatível, é irrefutável. Se você tira a parte subjetiva da coisa que é a questão ética, a questão moral, a questão religiosa e blá blá blá, se você pensa como um adulto, né? E não como uma criança cheia de crenças, você percebe que comparativamente do ponto de vista político, político não da politicagem, da agendinha de governante, tá? Político de relações entre cidadãos. É absolutamente justo que o homem também tenha esta possibilidade, né? Porque no Brasil, na técnica, a interrupção da gestação também não é o direito feminino garantido por lei. Mas elas têm a possibilidade de saírem impunes destas situações e o homem também tem que ter por mera justiça de gênero, igualdade de gênero. Então, vocês têm que separar o meu argumento do que é um bom pai na prática, tá? E o que é questões políticas de relação de gênero. Você comparar essas duas coisas é você levar tudo para o sentimentalismo. Até porque, não é? Um homem que, na teoria, é um bom pai, ele vai planejar a sua paternidade. e uma paternidade planejada, obviamente, não vai necessitar evasão. No caso da evasão, assim como no caso da interrupção da gestação, é para situações onde o cara não quer ser pai, não planejou ser pai, o que aconteceu foi uma casualidade fatídica, algo não desejado. E aí, como a mãe, na prática, tem o direito de interromper, o pai também tem que ter o direito de, no mínimo, não assumir. Porque veja que ele não vai estar nem ferindo fisicamente o indivíduo, o feto ali. A mãe estaria. O pai, evadindo, não. E como eu já falei, o brasileiro, ele acha que o pai ser um provedor e protetor alienado, ausente, é ser pai o suficiente. Ele acredita nisso. E se esse for o caso, o Estado, ele consegue substituir muito bem o pai, mas consegue substituir perfeitamente bem. Ou um Mikeinha qualquer. E nesse caso, como tem muitos Mikeinhas aí que querem cumprir esse papel, todo mundo sai feliz. Se a mãe, ela conseguir enquadrar um Mikeinha antes do guri ter, sei lá, sem ciência, antes do guri completar seus cinco anos e tal, dá pra mentir pro guri e dizer que aquele é o pai dele, sabe? Que o Mikeinha é pai dele. O guri nem vai desconfiar, principalmente se o pai não for muito diferente dele. Eu sei que é antiético dizer isso, mentir pra criança, mas na prática vai dar o mesmíssimo resultado. Porque na prática, no nosso Brasil, ninguém sabe se o pai dele é realmente pai dele. Só acreditou na mãe e no cara que diz que é pai. No Brasil, ninguém faz teste de DNA, cara. É muito raro, só quando há uma suspeita muito grande e sempre parte do pai, ou quase sempre, né? A mãe não tem dúvidas, o filho raramente tem dúvidas também. É o pai que tem dúvidas. E muito poucos fazem, até porque é um processo bem carinho. Então, pense comigo, se o seu pai tivesse laços sanguíneos com você ou não, que diferença isso ia fazer na criação que você receberia? Supondo, é claro, que ele é um Mikeinha, menino bom, que adora ser padrasto, que vê você como um filho biológico, como muitos Mikeinhas da nossa sociedade agem. E todo mundo sai feliz, a criança sai feliz, nesse caso, a mãe sai feliz, o padrasto sai feliz e o pai biológico sai feliz. A sociedade sai feliz, o sistema sai feliz, todo mundo sai feliz nessa organização, cara, exceto o tradicom médio e o imputador de virtude nos outros, né? Quer que todo mundo engula a virtude dele. Mas, enfim, eu já falei sobre isso, né? Senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, aos poucos, né, que me aguentaram falando 35 minutos, porque a galera já vai comentar aí e falar besteira sem nem ouvir o vídeo todo. Enfim, a vocês, poucos, muito obrigado, lembrando-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço, aqui é o Curitiba do Carvalho e até mais.